E tem a base do Rio, tetra campeã de Europa, que é um time competente que foi até a última semifinal na Copa do Mundo de 2015 no Canadá. Tem resultados recentes, tem que mais porque a seleção brasileira ele mais é ali. Palma, palma, olha só, a mata cruzou, uma grisca, desceu e porco, capricha, ela não me cobre a vontade que toca na bola, e ela dá um pé, e o risco não atravessar, sai. Sai, que pesado, e de novo, a especialidade da Cristiane. Atenção ao lado, a bola aqui, a bola que chega, a qualquer dos lados, vamos lá descanteir, que é fora do milão, sai do Mundo do Brasil. Onde é o Mundo do Mundo do que a gente faz, pelo mundo que não se ataca de condução, a gente, a gente precisa de atenção, a gente deseja nadar as poderes de uma maneira geral. O電agrulha feminista, a gente mete a condução pritada, O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?